Tá na primeira vez. Senhoras e senhores, agora o número mais emocionante. O número da festa ali. Comigo, o Malabarista John na base. E lá no alto, eu chamo a incrível palhaça Francisquinha. O brilho, o Labu. Ei! Vai lá, cai do resto. Ali, calma. Pra cima, pra cima. Se agir, se agir, se agir. Tá, agora vai tirar. Se vai prosseguir. Os paparazos a pegar o moito. Ale! Ale! Au! Aplausos. 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 Agora lá no álbum, na esquenta De pé E sem as mãos Porque para ficar mais difícil Eu também ficaria sem as mãos E sem as mãos Senhoras e senhores E esse daqui Foi o espetáculo show da festa Estrelando ela Nada mais, nada menos do que A palhaça Francis Tenho uma salva de aplausos para ela Senhoras e senhores E eu também não poderia deixar de agradecer ele Porque sem ele Nada disso seria possível Eu queria que vocês batessem Um forte aplauso para a pessoa mais importante desse espetáculo Que é eu Caridinho Vocês são maravilhosos Você não está esquecendo alguém? Está esquecendo alguém O que nós vimos? Não, o que nós vimos faz favoritos Quem faz malavarista aqui? Senhoras e senhores Com vocês Ele O balavarista João Eu não vou buscar o papo O bebê Para no som batido O que é agora? Pela primeira vez Um número ensaiado há muitos e muitos minutos atrás Vocês verão Um número com o nosso mais novo integrante Um número incrivelmente acrobático Se prepara Dá a mão neném Ao pé Um número acrobático E é um É dois E é três E foi, Frosquinha Vem, Frosquinha Vem, Frosquinha Agora chega, Frosquinha Porque, senhoras e senhores Nós somos a família Circo do Asfalto Exatamente Nós gostaríamos hoje De agradecer imensamente Uma pessoa E por trás dela Várias outras Que é nossa querida Amiga Alineê Muito obrigada E junto com ela A gente queria agradecer Imensamente ao SESC Que foi o grande Patrocinador Apoiador da gente Da nossa vida A gente queria agradecer Todas as As vídeos aí Que nos acompanharam Esses dias E eu queria dizer Bora ali Ficar de olho Partiu Eu queria dizer Senhoras e senhores Que hoje Para a nossa chegada Até aqui Nasdares de Caxias Quem patrocinou Essa vida Foi esta Instituição aqui Mas, Frosquinha A mais importante Que é a instituição É nosso patrocinador Que vai fazer Com que a gente Consiga chegar Na próxima cidade Exatamente Que a gente Conseguiu o dinheiro De chegar aqui O dinheiro De chegar Na próxima cidade Senhoras e senhores A salva de palmas Para os nossos patrocinadores Que são vocês Porque para quem não sabe O artista de rua Sobrevive no seu chapéu A gente fala Que a nossa lona É do tamanho do céu E a nossa bilheteria É o nosso chapéu Exatamente Para você que não sabe Quanto contribuir É muito simples Eu vou explicar Pega aquela nota De mil reais Que você tem dentro A sua bolsa E coloca no meu chapéu Não é não Não é não Não aqui não Aqui é o pessoal Normal Mas Acabalhador É lógico Trabalhador Mas quem não sabe Já sei Toda aquela história De quando você estava Chegando lá em São Luís Foi isso Gente Quando eu cheguei São Luís Para encontrar com eles Que a gente Perdi o ônibus Aí minha mãe Fez um monte de comida Preparou uns comida Donada lá E eu fui comer comida Me comer comida No ônibus São Paulo Passam isso Quando eu cheguei Cheguei em São Luís Dor de barriga Eu comecei Minha barriga Me soltava Puxada Puxada Eu corri Eita malabra De sete horas Eu preciso Mota Eita Para Para Que eu quero ir no banheiro Aí ele parou o ônibus Sai correndo Desenvestado Ai 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 Quando eu cheguei No banheiro Tinha uma placa Tinha uma placa Assim O cartaz Escrito assim Para usar o banheiro Paga-se o valor De Cinco reais Cinco reais Para usar o banheiro Para você Foi Cinco reais Cinco reais Ai Eu fico Pensando Eu fico De Você